Gente, olha só quem chegou, vovó Vamos lá na porta dele lá com o beijaninho Ei, vovó Ei, vovó Carinho, faz carinho, né? Gente, ai, vovó, que delícia, hein, vovó Que delícia Entra, Foflow Ô, coro, não entra aqui com o primeiro Olha Olha lá, gente, o Gabriel já está de boa na piscina Vem, Foflow É o primeiro Ei, vovó, que lindo O Gabrielzinho lá, ó Quietinho, quietinho Mordendo a boca Moleguinha Ai, meu amor, lindo Olha, gente, aqui fora Como ele está, as crianças, ó Os morros Maisão bonito é esse Bom dia, bom dia, bom dia, meu príncipe Quintô, meu príncipe Quintô, galera Todo de verde A sandália dele, gente Azul Cara bonitão é esse do papai Que o papai tanto ama você, cara Bom dia, tia Kelly Minha sogra está fazendo exercício dele A Melody também Fazendo exercíciozinho E o meu reizinho agora vai fazer o quê? Vai passear Já vai ele já para o piquenique dele Já Lindo, lindo Olha o chá Olha o chá O papai está forte ali Graças a Deus Lindo Parabéns pra você Nessa data, querida Parabéns pra você Tá com medo Tá com medo de cair Ai, ai, ai Ai, ai Ai, meu amor Ai, tadinha Não faz assim, vovó Ai, meu amor Cadê o Babiel? Aonde que está o Gabriel? Alguém viu o Gabriel? Achou! Assig ao Gabriel Adígio Assig aoalalsi Assig포 Annam Hell Ah Wow Ah 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 Ah